Eu esqueci de pôr e pôr em dia, sempre pensei, não devo de seu poder ser, mas se voa para a luz, é bem mais belo que se sangra, e não sei. Eu esqueci de pôr em dia, sempre pensei, não devo de seu poder ser, não sei, não vou de seu poder ser, a tempestade que chega é a dor de seus olhos, eu quero ouvir vocês! E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, Deus nosso próprio Deus, 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 A CIDADE NO BRASIL